Ao que parece, mais e mais informações, aos poucos, sobre Assassin's Creed Codenome Red, aquele Assassin's Creed do Japão, né, então. É... tá surgindo por aí, galera. A gente já teve várias informações e hoje a gente tem mais coisas pra poder falar pra vocês e o hype aumenta. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Pra mim, como sempre, é um prazer, né, muito bom, é satisfatório poder receber você aqui pra poder acompanhar, né, sobre tudo que a gente fala, inclusive Assassin's Creed, que é o nicho do nosso canal, né. Galera, esses dias nós trouxemos uma notícia pra vocês onde foi rumorizado, né, que Assassin's Creed Red, o Assassin's Creed no Japão, ainda não tem um nome fixo, né, que esse jogo, ele teria dois protagonistas igual os moldes de Assassin's Creed Syndicate, né. Vocês sabem que Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla, né, teve ali os seus burburinhos por conta de você poder escolher o sexo do personagem, mas não precisava disso, eles poderiam ter colocado dois personagens, mas agora parece que eles estão corrigindo esses erros do passado com o Assassin's Creed Japão, né. Eu vou chamar assim de Assassin's Creed Japão, a gente ainda não tem um nome, né, mas ao que parece ele vai ser como nós tínhamos no Syndicate, um personagem masculino, um personagem feminino, ambos canônico e show de bola, eu adoro isso, a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, tá, e peço pra você que fique aqui, não vai embora agora não, fique até o final, depois que você ouvir a notícia e tudo, deixa o seu like, ajuda, enfim, aquela coisa toda. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui novamente no site Insider Gaming, vocês estão ligados que é aquele site, né, do Tom Henderson, e muita gente zoa, né, pá, ah, Tom Henderson... Galera, esse cara é brabo, tá, pra quem não conhece, a gente tem acompanhado rumores dele aqui no canal há muito tempo, e o maluco acerta tudo, por quê? Porque as fontes que esse cara tem são pra lá de verdadeiras. Tudo bem que enquanto a Ubisoft não falar, né, enquanto a Ubisoft não soltar a real oficialmente, a gente tem que levar tudo como rumor e tal, mas até hoje, cara, esse cara acertou muito, e olha o que ele tá dizendo aqui, Assassin's Creed Codename Red, vou até aumentar aqui um pouquinho pra vocês, deixa eu ver aqui, aí, Assassin's Creed Codename Red vai trazer um Samurai e um Shinobi, olha aí, nós já sabíamos através dele mesmo que teríamos dois personagens, mas ao que parece, um vai ser Shinobi e o outro vai ser Samurai, ó, vamos lá. Detalhes oficiais sobre Assassin's Creed Codename Red ainda são escassos, com a Ubisoft até agora revelando que o jogo se passa no Japão feudal, e tá sendo desenvolvido pela Ubisoft Quebec, a mesma que desenvolveu o Sindicate, se eu não estiver enganado, e o Odyssey, né. Dito isso, mais alguns detalhes em desenvolvimento fornecido sob anonimato ao Insider Gaming, repito, fornecido sob anonimato, ou seja, mais uma vez, são pessoas que estão envolvidas no projeto que passam essas informações pro Tom Henderson, cara, isso acontece há muitos anos, e por isso que o que ele traz geralmente é batata, é real, vamos lá. Revelaram que o jogo pode ser um dos melhores até agora, especialmente se você é um fã de furtividade, mano, olha isso. Caraca, mano. É complicado, né, galera? A gente que é fã, né, mano? É complicado. Não hypá, né? Dito isso, mais alguns detalhes em desenvolvimento fornecido sob anonimato ao Insider Gaming revelam que o jogo pode ser um dos melhores até agora, especialmente se você gosta de furtividade. A Insider Gaming relatou anteriormente em fevereiro que o codinome Red já está em boa forma e vai contar com dois personagens jogáveis. Novos detalhes fornecem mais informações sobre os personagens do jogo, porém, com fontes afirmando em codinome Red há um personagem Samurai e Shinobi. Os detalhes sobre como exatamente esses personagens serão jogados são limitados, mas se entende que o pequeno teaser lançado oficialmente pela Ubisoft apresenta a Samurai feminina do jogo. O outro personagem, o Shinobi, é entendido como um refugiado africano que aprendeu o caminho do credo. Olha aí, olha onde esse jogo vai levar, mano. Tá ligado aquele lance lá? Talvez... Mano, será que eles vão abordar? Agora, eu tava pensando aqui, será que eles vão abordar sobre aquele... sobre o Afro Samurai, né? Aquele Samurai, né? Galera, eu não vou afirmar, porque eu sei a história muito, muito resumida, assim, mas se eu não estiver enganado, existiu sim um Samurai Afro que aprendeu todas as técnicas ali e foi super reconhecido e tal. Não existe. Ou eu tô louco? Existe, não existe? Será que é isso que eles vão abordar? Mano, será que eles vão trazer a história desse cara? A gente sabe que Assassin's Creed, cara, é muito disso, de trazer personagens históricos pra dentro da lore da franquia. E, pô, se eles fizerem isso, o bagulho vai ser louco, mano. Vamos lá. Um dos detalhes mais emocionantes... Eu sei, tá, galera? Ah, mas o personagem condecorado lá e tal, ele era Samurai e não Shinobi. Mas sei lá, mano. E se essa informação aqui estiver errada? E se a menina for o Shinobi e o cara for o Samurai? Não sei. Só sei que eu vou adorar se for isso, mano. Vamos lá. Um dos detalhes mais emocionantes que aprendemos, porém, é que um dos maiores focos de design do Codename Red é o foco na jogabilidade furtiva. Aparentemente, a Quebec decidiu adotar uma abordagem Splinter Cell ou Hitman para o título. Olha isso, mano. Olha isso. Como coisas... Como... Com mecânicas, né? Como esconder os corpos, se esconder na grama alta, apagar as luzes para que as sombras não sejam vistas. Mano! Puta é foda. Noi é fã, noi é hype, a minha mãe. Se os caras estão focando nesse tipo de coisa... Velho! Olha aí! Quebec decidiu adotar uma abordagem Splinter Cell ou Hitman. Escondendo corpos, se esconder nas gramas, apagar a luz para que a sombra não seja vista. Se isso aqui, se esse último detalhe aqui, apagar as luzes para que a sombra não seja vista, realmente for real, nós podemos esperar um Assassin's Creed com pelo menos NPCs inteligentes. Ou estou falando besteira? A gente sabe que uma das coisas mais cabreiras, né? Em tudo quanto é jogo, é NPC burro, né? E Assassin's Creed tem muito, nossa, muito disso, né? E agora, se o nível da detecção estiver tão alto a ponto de... Se você fizer sombra perto dele, eles vão te notar, isso é um ponto muito positivo. Ubisoft, está precisando se reerguer. Faz esse negócio direito, vai dar bom, mano. Ó, não está totalmente claro quando Assassin's Creed, codinome Red, vai ser revelado. Mas o Insider Gaming entende que o foco principal na E3 vai ser a estreia do gameplay do Mirage e o anúncio formal da sua oferta enviar o Assassin's Creed Nexus. E isso eu também acredito. Eu, eu... Embora eu quisesse muito que eles mostrassem alguma coisa do Red, o nome oficial, pelo menos, né? Eu acho que eles realmente vão usar o tempo que eles tiver para falar de Assassin's Creed, eles vão usar com o Mirage para vender, né? Vamos lá. Assassin's Creed Code, nome Red, está programado internamente para ser lançado no outono de 2024, mas não ficaríamos surpresos se o jogo fosse lançado em 2025. Cara, se o jogo for bom, nós esperamos. Não tem problema. Se o jogo for bom, nós esperamos, cara. Mas que venha bom, sem os trocentos bugs do Valhalla. A gente sabe que esse jogo, aparentemente, ele é um jogo de escopo maior, um jogo de mundo aberto, né? E, cara, um Assassin's Creed oriental é o que a fanbase espera há anos, há anos. Mano, há anos mesmo e nunca tivemos. Então, assim, se esses caras forem fazer, estão fazendo esse negócio mesmo, mano, que seja bem feito, que seja bonito, que seja agradável aos olhos e ao gameplay, né? Façam com cuidado. Depois, o Axis de Enemus até colocou aqui também as mesmas informações. Novos rumores do Insider Game e tal, tanto um personagem Samurai quanto um Shinobi. O Shinobi, ó, aqui eles mudaram a... Mudaram não, é a mesma coisa. O Shinobi vai ser o refugiado africano que aprendeu o caminho do credo. O Samurai é a personagem feminina do trailer. Desse trailer aqui. Cara, eu vou falar bem a real pra vocês. Eu tô hypado, sempre estive, né? Pra Assassin's Creed não tem como, eu sempre estive hypado. Eu espero que esse jogo realmente mostre o que a Ubisoft tem em mãos pra nova geração. É... O Mirage, se eu não me engano, ele vai ser pra antiga geração ainda, então a gente já não pode esperar aqueles gráficos mais incríveis possíveis, porque a gente sabe que trazer jogos pra outras plataformas limita um pouco, é fato. Mas o... O Red, ele vai ser o que eu acredito ser o primeiro Assassin's Creed full next gen. Então, assim, as expectativas pra ele é as mesmas que a gente tava pra Unity quando sabia que aquele game seria o primeiro da nova geração. e realmente ele veio cheio de bug, mas bonito ele era, né? Espero que esse venha bonito e que venha sem bugs também, né? Jogo sem bug é quase impossível, mas que venha com menos bugs, pelo amor de Deus, que não afete o gameplay da galera. Pessoal, é isso, comentem aí o que vocês acham, tá? Honestamente, eu tô bem animado e saber que o jogo ele tá em um andamento bom, ou seja, ele tá num estágio já muito bom, é possível que talvez o ano que vem seja de fato o lançamento dele. Se não for, a gente espera. Beijo no coração, sucesso, até a próxima, é nóis! Tchau,